Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje eu vou passar para vocês, chegou para mim, essa vara da Lumis, a Spreor XT, é um relançamento da Lumis, tá? Em IM7, ok? Em IM7, o carbono dela, da Toraica, pessoal. A Toraica é o fornecedor dela. Ela chegou para mim em 6,3, 12 libras, tá? O cast dela é de 4, opa, vamos lá, foco. De 4 a 12 gramas, e essa vara vai ser para Jig Red para mim. Tamanho de cabo, para vocês terem uma noção, estão segurando aqui, ó. O tamanho de cabo, vai bater aqui no meu antebraço, tá? De bom tamanho. A estética dela, é Hill City Skeleton, tá pessoal? Esse aqui, Hill City Skeleton. Vou tentar pescar com Hill City Skeleton de novo, porque eu não tive uma boa experiência com Hill City Skeleton. Vamos ver se isso vai se confirmar. Mas a questão de Hill City é muito pessoal, tá pessoal? Pessoal muito, tá pessoal? Mas é muito particular de cada um. Tá? A estética dela, em prata, a parte posterior aqui do blank, em prata, com os acabamentos das linhas em preto. Os passadores bons, tá pessoal? Bons em óxido, né? Não é oxidado, é fosco, tá? Todos eles em porcelana, óxido de alumínio, enfim. E ponteirinha anti-enrosco, pessoal, tá? Uma coisa que muita gente reclama da Lumis. Ah, a Lumis não põe ponteirinha anti-enrosco. E aqui colocou uma ponteirinha anti-enrosco. É uma vara de ação médio-rápida. Entre médio-rápida e rápida. Estando mais rápida, como referência. Estando mais rápida do que as intense. Menos rápida do que as invocadas. Se situando mais ou menos no mesmo característica de blank da tunisa, pessoal. Da tunisa. É uma vara que pelos acabamentos, né? E os componentes utilizados, ela é um pouquinho mais cara, né? Ela tá posicionada um pouquinho mais cara aí. Tá perto de uma Viper, por exemplo, tá? Tá perto de uma Viper. Uma varinha que promete. A gente vai com ela aí pro gig head. Tem tamanho de plug também, tá? Tem essas libragens. Tem libragens mais pesadas também. E aí, assim que a gente tiver o feedback de uso, eu gravo pra vocês. Beleza? Vamos experimentar aí a Spreor XT da Lumes. Um abraço. Até a próxima.